Interessante pensar quem são as pessoas trans, né? Já tem um consenso, minimamente, do que é estabelecido na Política Nacional de Saúde LGBT e nos dispositivos legais que autorizam o cuidado das pessoas trans no SUS. Por exemplo, a Portaria 2803 diz que pessoas trans são travestis, transexuais, né? Travestis, pensados sempre como sujeito feminino e as pessoas transexuais, homens e mulheres transexuais. Pelo menos a Política no Brasil se dá conta disso. E pensar esse corpo trans como um corpo que, dentro do campo das ciências biomédicas, é pensado como um corpo híbrido. São um corpo de mulheres, porque é um sujeito que sustenta uma identidade feminina e vive femininamente, mas que tem pênis. É um corpo de um sujeito que é homem, o sujeito se auto-identifica e tem essa vivência, vivência, mas é um corpo que é vaginado, é um corpo que tem vagina. A partir daí nós temos particularidades. Uma delas é direcionar o cuidado. Perceber que a ginecologia que cuida da genitália, principalmente na questão da saúde sexual, reprodutiva, de pessoas vaginadas, não vai ter só como cliente mulheres. E que ser mulher não é só uma determinação biológica, mas uma determinação do sujeito. Um escolher ser e aceitar aquele corpo e aquela genitália, e que outras pessoas com aquela mesma genitália podem não se reconhecer como mulher. Isso é muito importante. Um outro ponto a se pensar na particularidade do cuidado com essas pessoas é pensar a prevenção das ISTs e pensar a prevenção também de diferentes tipos de câncer, que já são tipologizados no material médico, inclusive políticas, como câncer feminino. Quando se diz a respeito que é um câncer que vai ter na vagina, ou no seio, ou na vulva em qualquer espaço, ou no útero, é pensado já como câncer feminino. E se as pessoas tiverem, como no caso desses homens trans, vagina, vulva, útero e seios, e não se reconhecer como mulher, como é que ele vai se encaixar no feminino? Essas campanhas de outubro rosa e novembro azul estão destinadas mais à população cisgênera do que às outras populações que a gente pensa enquanto relacionada à orientação sexual e à identidade de gênero. Então, uma mudança necessária é repensar essa ideia persecutória de generificar tudo, de tudo ser masculino e feminino, e ter o centro genitário como ponto de partida, já que existem pessoas outras, como as pessoas trans, que não se reconhecem dessa forma. Então, um cuidado, um profissional de saúde, uma pessoa que cuida de uma pessoa trans, não pode passar esse itinerário de cuidado sem saber se essa pessoa fez uso de silicone industrial, onde é que está esse silicone industrial, quando foi, como foi feito, e os problemas que ela tem tido com esse silicone no corpo. Também não existe um estudo voltado para as pessoas que já fizeram a cirurgia, seja trans homem ou trans mulher, porque ainda existe tecido residual que possa causar câncer nessas pessoas. E aí, realmente, homens e mulheres trans e as travestis juntos usam hormônios. Na grande maioria, não prescritos, sem acompanhamento médico, por auto-ingestão, aprendem na internet, aprendem com acompanhamento de um do outro, sem informações específicas de enfermagem ou técnico, pelo menos, para aplicar a injeção. Muitos deles usam a intramuscular. Um outro ponto também é a questão das próstatas, né? Pensar as mulheres trans e as travestis, primeiro em relação ao serviço e à resistência de urologistas e de profissionais que cuidam de genitárias, de falo, em cuidar dessa mulher que tem um tênis, desse homem que tem uma vagina. Então, a gente não tem muita clareza nisso, porque a próstata é um espaço onde também é gestado o hormônio. E aí, nas mulheres trans, a gente faz o bloqueamento da testosterona, que é produzida pelo corpo, bloqueia e insere o estradiol para feminizar o corpo. Esse é o processo da hormonoterapia. E como é que a gente lida com essa produção constante de um hormônio que é refreada por um processo de fabricação de um corpo feminino, sem ter parâmetro algum? Então, assim, inserir essas pessoas nas campanhas e nas práticas. Campanhas porque é o evento maior, lembra, a gente tenta lembrar o Estado, né? A nação, quiçá. Mas no cotidiano dos serviços que lidam com saúde sexual reprodutiva, seria muito importante para que a gente pudesse acompanhar isso, evitar adoecimentos e compreender melhor os efeitos da hormonioterapia nesse corpo, que é que muda. E também o estilo de vida dessas pessoas em relação a tantas outras questões, uso de substâncias psicoativas, práticas sexuais desprotegidas, a violência constante na vida das pessoas, até que um ponto que eu não coloquei, que a prótese ou silicone judicial também pode gerar um hematoma grande, um tumor por violência na rua. A gente tem uma incidência muito grande de morte de pessoas trans no Brasil. Ele está no ranking, né? No terceiro lugar no mundo, né? Morte de pessoas LGBT e trans e negras, né? Se a gente pensar em uma perspectiva interseccional, quem é que está morrendo. Então, a gente tem grandes possibilidades de, nesse rastreamento, se ele for começar, ainda que sem parâmetros técnicos, encontrar pessoas que estão com câncer ou que estão sujeitas, que já têm elementos que podem futuramente se configurar. E nós não temos parâmetros nem de identificação, nem parâmetros de cuidado. Quando a gente pensa, principalmente nas campanhas anuais do Outubro Rosa e o Novembro Azul, e ainda nas atividades rotineiras de algumas unidades de saúde, em fazer essa busca ativa e produzir conhecimento sobre esse cuidado da saúde específica em relação à prevenção de cânceres, e, principalmente no caso da busca ativa, saber, produzir um conhecimento, um saber mais aprimorado sobre essa especificidade nos corpos trans é urgente. Para a questão de políticas no Estado da Bahia, hoje a gente tem dois serviços implementados dentro da rede estadual, que é o serviço do UPS, que é um serviço transexualizador, e o do CEDAP. Então, são dois ambulatórios que envolvem a questão dos trans. Mas, se a gente pensa nas questões de saúde maior, esse é só para o processo transexualizador. Se a gente pensa na questão da saúde, hoje a gente tem que contar com a atenção básica. Pensando especificamente em pessoas trans, atualmente temos dois ambulatórios especializados, que é o ambulatório trans do CEDAP, e esse que eu coordeno e que nós estamos dialogando, usando esse espaço, que é o espaço da gestão e acolhimento. Mas, temos também um ambulatório específico do processo transexualizador, que é da UFBA, que fica no ambulatório Magalhães Neto, que é da Universidade Federal, e que tem um foco maior em preparar essas pessoas para cirurgia, não na perspectiva tão grande de saúde integral, pelo menos até onde eu sei, mas caminhando nessa direção. E aqui, esse ambulatório que trabalha na perspectiva da saúde integral, e muito em breve teremos um outro ambulatório, no CEDEBA, que é o Centro de Referência em Endocrinologia, que está montando um novo ambulatório, também na perspectiva de saúde integral. O que a gente pensa com essa política é capacitar as equipes de saúde, desde a atenção básica, a CRAS, a CAPES, a todos os serviços de as policlínicas para o atendimento dessa população. Então, hoje, o que a gente pensa enquanto política de Estado é capacitar as equipes de saúde para o melhor atendimento dessa população. Para além de pensar a política, que a gente tem que pensar na política que vai contemplar as questões do SUS, na integralidade das ações, na equidade em saúde. E rumo à sociedade que a gente não pense só na questão da cor rosa e no novembro azul, mas numa cor colorida, porque é assim que a sociedade vem se configurando, em todas as cores e todas as letras. E aí E aí E aí E aí